E olha, o dinheiro não é mais a principal forma de pagamento recebida pelos pequenos negócios, não. É o que aponta um levantamento do Sebrae. Sabe quem tá em primeiro lugar? O Pix. Tem gente que anda por aí reclamando de um fato. Depois que inventaram o Pix, nunca mais achou o dinheiro na rua. Verdade, não é? Nem uma moedinha sequer. Não, não acho. Mas você não deixou cair uma nota de 10, de 20? Não, deixei. Há quanto tempo que você não acha um dinheiro perdido na rua? Ah, faz muitos anos, hein? Anos? Muitos anos. Só que não encontrar dinheiro na rua, ou então a cena que está cada vez mais rara de alguém tirando moedas do bolso, não foi o principal objetivo do Pix, mas sim uma revolução digital que todos passaram a conhecer. Hoje a gente percebe isso mesmo, que o consumidor, até falando em negócios, o consumidor cada vez mais está adaptado a essa nova realidade, a essa mudança, e o Pix caiu no gosto brasileiro muito rapidamente. O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado pelos clientes dos pequenos negócios. Para 42% dos empreendedores, está à frente até de outras modalidades, como dinheiro e cartões de crédito. Os dados da pesquisa foram coletados pelo SEBRAE e pelo IBGE. O MEI vê como conveniência, muitas vezes trabalhando com um modelo de delivery, com outro processo, e usou o Pix como uma forma de facilitar esse processo, facilitar o acesso da sua solução ao consumidor. De acordo com a pesquisa, o Pix encontra seu melhor desempenho entre os microempreendedores individuais, os MEIs. 51% deles, ouvidos pelo levantamento, afirmaram que esse pagamento instantâneo é o principal MEI utilizado em suas vendas. É o que o diga a Natália, uma jovem advogada que começou suas vendas de semijóias despretensiosamente, lá na faculdade. E hoje, praticamente, é uma empresária em tempo integral, graças ao Pix. O Pix salvou a vida de todo mundo. Então, foi uma diferença muito grande para nós, para todos os negócios, eu acho, mas para nós foi essencial. Hoje, ela vende mais de 300 peças por mês. E uma das vantagens de receber por um Pix é a liberdade de dar o quanto ela quiser e puder de desconto. Uma maquininha de cartão tem muitos juros, tem muitas taxas e tudo mais. Então, sim, foi uma coisa que a gente conseguiu fazer legal também para os clientes, porque era uma forma de a gente dar um desconto e as pessoas incentivarem as pessoas a fazerem o Pix, ao invés de passar o cartão ou outras formas de pagamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.